Qual disjuntor vou colocar no geral aqui do padrão de entrada? E aí pessoal, junto comigo agora você vai fazer um padrão de entrada, tá? Então você vai fazer a elaboração de um padrão de entrada aqui na nossa bancada pra que você possa fazer aí em qualquer local. Lembrando que todo local que você for fazer, todos os estados que você for fazer tem um padrão determinado pela concessionária. Eu vou fazer de acordo com o padrão da concessionária daqui de Pernambuco, tá? Então você que tá assistindo aí, que tem interesse em adquirir a nossa apostila e tem diversas formas de você fazer padrão de entrada com a ligação em fachada, com a ligação em poste ou em outros tipos e modelos de padrão de entrada temos aqui a apostila que vai estar mostrando pra vocês diversos tipos de padrões de entrada pra vocês fazerem a ligação. Outro modelo. Então temos diversos aqui nessa apostila. Essa apostila ainda vem com vários diagramas realísticas com vários diagramas, tá? Pra que você possa fazer a montagem e a instalação de um quadro de distribuição fazer a instalação dos componentes Essa é a nossa apostila de instalações elétricas prediais e essenciais. Tudo que nós vamos fazer agora do padrão de entrada é de acordo com a norma, tá? Então vou estar passando aqui no painel pra vocês na tela aí a norma que vai reger esse padrão de entrada que eu vou estar fazendo a instalação aqui pra você, tá? Então, sem delongas vamos deixar de conversa e vamos fazer a instalação. Antes de começarmos vamos estar mostrando pra vocês aqui, ó Temos aqui o isolador Temos aqui também Tem o suporte do isolador, tá? Fica lá em cima Temos aqui a caixinha do padrão de acordo com o padrão daqui do meu estado, tá? O padrão do seu estado provavelmente deve ser o mesmo, tá? Mas aí esse aqui é o modelo que eu tô fazendo a instalação que é uma caixa pra um circuito monofásico onde vai ter só um disjuntor e aqui vai ficar o relógio que o relógio é colocado pela própria concessionária, tá? E o que eu vou precisar mais é o que, professor? Além disso aqui a bengala que é necessário você ter se você não tiver bengala você pode estar utilizando aí os eletrodutos com uma curva de 180 graus pra estar fazendo como uma bengala, tá? Você vai comprar uma bengala e temos aqui outra que já serve pra poder fazer a conexão ao lado, né? Ou seja, aí você vai unir as duas aqui, ó porque quando você compra você percebe, ó que ele já vem já com uma abertura maior porque essa abertura é justamente pra você encaixar como é a bengala fica lá em cima fica muito alto então é necessário ter um um comprimento muito maior então ele dá a bengala pra você e já dá o comprimento que é já com essa curvatura pra poder fazer a ligação e a conexão na caixa do padrão de entrada tudo bem? E o que vai precisar mais, professor? Vamos estar utilizando aí também uma haste, tá? Vamos estar aqui com a caixa de inspeção pra ficar aqui, ó dentro você percebe que ele tem um furo ele vai ficar aqui dentro na terra aterramento esse aterramento é do padrão de entrada diferente do padrão diferente do aterramento que vai pra o quadro de distribuição esse aqui é do padrão de entrada e o que você vai precisar também é deste conectorzinho aqui que serve pra poder ficar na haste e aqui você vai colocar o cabo e daí você vai fazer, ó o fechamento aqui do parafuso e vai fixar e aqui você vai colocar na caixa de inspeção e fica lá na terra e aí você vai estar fazendo aí o padrão vamos estar aqui fazendo agora pra vocês já manda pra teu amigo aquele ureia seca que tem a dificuldade de estar aprendendo ele vai aprender agora nessa aula o passo a passo de como montar e fazer o padrão de entrada vamos embora você observa que nessas caixas ela vem alguns furos que você vai ter que fazer de acordo com a medição e o local que você for fazer a instalação tá então por exemplo se eu for colocar ela na parede então eu posso vir por cima ou eu posso vir pelo lado para você vir com o cabo da bengala muitos utilizam aqui ó ao lado outros utilizam aqui em cima então vai depender muito do local da maneira que você quiser fazer na instalação então aqui eu vou estar utilizando aqui em cima tá bom porque aqui é uma bancada de teste pra mim ficar mais simples eu fazer o furo aqui colocar e levar a bengala lá pra cima tudo bem eu vou fazer aqui os furos utilizando sempre o serracopo de acordo com a medida do eletroduto de PVC rígido que você vai estar utilizando então de acordo com a medida você vai estar colocando o serracopo aqui seja de 3 quartos de uma polegada um quarto ou meia polegada então normalmente utilizamos a partir de 3 quartos pra cima tá que é o padrão de entrada então é muito atento isso aí vamos fazer o furo instalando no lugar e levar a bengala lá pra cima a bengala e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto